Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Guia Flórida 360. Mais um vídeo aqui com o André Pereira, jornalista, e a Valkyria Pídia da Flórida 360. O nosso canal Guia Flórida 360 traz um verdadeiro passo a passo de como você viver o sonho americano da forma correta, da forma segura. E nessa série a gente está falando sobre o dia a dia do americano, aquelas coisas que só quem já mora aqui muitos anos, eu praticamente não sei, a Valkyria que conhece esses termos todos. E a gente está falando de alguns termos também do mercado imobiliário. Exato. Hoje o que eu gostaria de explicar para vocês, isso também é um motivo de muita confusão, é que aqui em termos de casas existem três tipos de imóvel que a gente considera casa. A gente tem o que a gente chama em inglês, single family home, são casas individuais, ou seja, elas não estão juntas com nenhuma outra casa. E a gente tem as townhomes or townhouses, os dois são um termo para dizer um único tipo de imóvel que é, são as casas geminadas. Importante para vocês também saberem que as casas geminadas aqui nos Estados Unidos são de muito melhor qualidade do que as casas geminadas no Brasil, no sentido de ruído. As casas aqui, o americano gosta muito de privacidade, o americano não gosta de barulho, como claro, ninguém gosta. E por causa disso, quando você tem casas geminadas ou as townhouses ou townhomes, você tem, normalmente eles fazem uma parede de concreto praticamente à prova de som. Então você está dentro da sua casa, você não escuta nada do seu vizinho. A única diferença básica, fora o fato das paredes serem juntas, de duas casas, você tem um espaço de quintal menor. Normalmente as casas individuais, elas têm aqui um quintal. As casas que são geminadas, normalmente são quintais menores. Existem diferentes, existem exceções, mas a maior parte das townhouses são casas menores e normalmente são de dois ou três pisos. Então você não existe casas geminadas aqui que sejam de um nível só, a menos que existem as casas que a gente chama aqui de villas. Villas são casas de um piso onde elas são normalmente também geminadas. É um outro conceito e essas são de um piso só. Então elas não são townhouses, não são townhomes, mas são villas. V-I-L-L-A-S. Se você está querendo economizar, comprar uma casa mais barata do que as individualizadas e você não quer ter dois pisos ou mais, você procura por villas e não townhouses. E você acha, Valkyria, com facilidade? As villas são, existem menos villas do que townhouses, até porque em termos de construção, você economiza mais a construtora quando você faz em dois pisos. As casas térreas, elas ocupam mais espaço e, portanto, em comparação com as que têm mais de um piso, elas são mais caras. Mas existem sim, existem essas villas, ok? Então, diferenças entre single family e... Townhouses e townhomes. E townhomes. E villas também. Fica atento então que a gente vai te dar várias outras dicas. Muito obrigada e encontre a gente no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.